Fala pessoal do canal, tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muitas pessoas têm vindo aqui no canal me perguntar se o notebook da Samsung, o modelo Book E20, né, do notebook aí da Samsung, que é um excelente notebook, principalmente pela faixa de preço dele, eu sempre deixo um link aqui na descrição do melhor preço do Brasil, dos itens que eu sempre comento aqui no canal pra vocês. Então se você quiser, é só você acessar aí o primeiro link da descrição pra poder ver mais sobre o E20, ver mais sobre a ficha técnica. Né, ver essa pesquisa que eu sempre faço. A galera vem me perguntar se dá pra colocar um SSD nele. Porque tem algumas pessoas que compram esse notebook e elas têm um uso um pouquinho mais avançado do que ele entrega já de fábrica. Um pessoal que quer trabalhar por muitas horas, quer fazer muitas coisas em cima do notebook. Então a galera vem me perguntar se dá pra colocar um SSD. Substituir o HD, né, porque ele vem com HD, que já é muito bom. Então se você tem um uso tranquilo, um uso normal, ou até se você precisa utilizar um pouco mais de processamento, um pouco mais de velocidade, você vai conseguir utilizar ele de maneira super tranquila com aquilo que ele já vem de fábrica. Ele tá fazendo muito sucesso porque tem um valor bem acessível e com bastante tecnologia de embarcada, sendo um notebook da Samsung que eu gosto muito, porque a Samsung tem muita qualidade pra notebook, pessoal. Isso você pode... pode ver que muitas pessoas pegam o notebook da Samsung por causa da qualidade. Mas tem gente que quer fazer esse update, né, que dá essa melhora no notebook. Mudar um pouco ele, deixar ele ainda um pouco mais rápido, deixar ele com um pouco mais de performance. E aí a galera recorre muito ao SSD, que é uma parte fundamental pra você que quer sentir essa diferença logo de cara. Sendo... seja você ligando seu notebook, seja você instalando uma... um software, né, uma aplicação nele. Então você vai sentir ele muito mais rápido se você tiver com um SSD. E sim, você consegue fazer isso. Não é uma tarefa difícil. Eu tô até pensando em tentar trazer um vídeo aqui no canal, mostrando pra vocês como é que faz pra você colocar um SSD, né. Então se inscrevam aqui no canal se vocês quiserem ver. Ativem o sininho aí. Não é uma tarefa difícil, mas dá. Dá pra você colocar assim um SSD nele e buscar essa performance. Mas assim, galera, se você tava pensando em pegar esse notebook, cara, pode pegar sem medo nenhum. Ele não é lento, tá bom? Não é um notebook lento. Não é um notebook que vai travar por qualquer coisa. Você que precisa acessar a internet, ver e-mail, utilizar o WhatsApp Web, assistir vídeo no YouTube, sabe, fazer esse tipo de coisa, usar o Word, o Excel, usar o PowerPoint, sabe, usar os softwares assim, super tranquilo. Você não vai ter problema nenhum navegar pela internet. É um notebook muito legal e você não precisa melhorar ele pra você conseguir fazer isso de uma maneira super tranquila. Mas tem pessoas que precisam de um pouco mais de potência, mas não quer gastar muito, não quer investir muito. Ou já comprou esse notebook, então não quer pegar um outro até por causa de faixa de preço. Então a galera quer fazer esse update, né. Quer fazer essa melhora no notebook. Então dá. Dá pra vocês fazerem sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Vou estar deixando o link aí desse modelo aqui no Brasil. O modelo mais barato que eu consegui encontrar sobre ele. Quem quiser é só acessar aí no primeiro link da descrição. Deixa seu like se você tiver mais alguma dúvida sobre esse notebook. Eu acho muito legal, muito top. Já trouxe até vídeo aqui no canal falando mais sobre ele. Cara, deixa aí nos comentários que em breve eu respondo vocês, beleza? Mas se inscrevam, ativem o sininho e compartilhem também esse vídeo nas suas redes sociais. Obrigado e até a próxima. Valeu!